Sou um bocado fardo e estou um bocado farto dessa sede de ser metade do fardo Tenho carregado deste kit cada vez mais elevado Não sou levado pela strega, sei que sou divindade Nesse lugar é muito ativo, não estou a ganhar apenas imaginação O tempo anda a passar para quem é muita imaginação Tenho pouco para contar porque não vou para a esquina irmão Há bancas no meu lugar, levas luva branca então Para quem se diz mais mamão, com razão depois da ponta Que és ser barão ou valição do mano depois aponta Porque em questão de ser cagão, boy, faz a conta Os meus sei bem onde estão, não é preciso rasgar roupa Pela boca morre o tubarão, pedes pouca coisa Mortalhas e nades para o canhão Para contar-se que a broa é que partes para a confrontação Vives tão na tona que nem a broa traz visão Boy, que se afoda, deste jogo e se tens nota no bolso Não quero os sonhos comprados e manas a dar no dorso Direitos estão bancados por venderem baba doce Juntem uns trocados, quando voltar, acabou-se Pelo 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 Pelo